Olá pessoal sejam todos bem-vindos no vídeo de hoje quero mostrar para vocês como acabar com aquelas ligações indesejadas da operadora para você conseguir se livrar dessas ligações você vai ter que entrar no site www.nomeperturbe.com.br acessou a página, você vai fazer o seu cadastro vai confirmar seu e-mail, nome, telefone, vai criar uma senha depois de fazer a confirmação no seu e-mail, você vai voltar aqui na página e vai fazer o login dando um clique em login, você vai colocar o e-mail que você cadastrou e a senha então após ter digitado a senha, você vai se deparar com esta tela e aqui você vai marcar os serviços ou operadoras que você deseja finalizando, você vai marcar este quadradinho e vai clicar em enviar após você enviar este formulário, o prazo é de 30 dias para que seja feito o bloqueio das opções que você escolheu este processo realmente funciona já foi testado por várias pessoas o site, ele tem interligação no sistema de proteção ao consumidor se gostou do vídeo, deixe o joinha se inscreva em nosso canal aquele abraço, tchau, tchau